Muito bom, primeiro vamos ganhar complexo de vitamina, quem quer a vitamina? Abre boca, 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 complexo de vitamina, muito bom. Agora vamos ganhar bichinho, quem que é bichinho? Ibi-chan primeiro, calma, você, espera, você, ok, bichinho, ok, caiu. Quem quer ganhar um grilo? Quem quer ganhar um grilo? Você já comeu. É teu irmão agora. Espera aí, espera aí, esse tem dono. Ui, caiu. Aqui, pequenininho. Climbe. Caiu, toma, bichinho. Tá bom. Quem vai comer proteína agora? Você não. O irmãozinho não ganhou ainda. Esse aqui, ó. Nenê primeiro. Ibi-chan. Aqui. Espera. Ibi. Ibi, não quer, Ibi? Você. Ok. Quem quer proteína? Você quer? Bebe, 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 bebe. Aqui, 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 aqui. Oi. Pichachó. O que foi, pi? O que foi, baixinho? O que foi, meu pequenininho? O que foi, meu pequenininho? Você tá triste, pequenininho. Aqui. Aqui. Não atrapalha. Aqui. Nenê. O que foi, Nenê? Nenê. Toma. Boca, ó. 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 O que é? O que é? Hum. O que é? O que é? O que é? Você vai cair. Vem mais pra cá. Oi. Não quer mais. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Aqui, carinho. Carinho. Aqui, com essa pescocinha. Carinho. 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 Pronto. 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 Todo mundo. Todo mundo. Você também quer carinho. É. Por favor. Você é fofinho. Pequenininho. E aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu ac 123. while eu. E aí. Obrigado.